Vai ser mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e vão me criticar de novo, mas eu vou comer xiz com garfo e faca. E a gente vai pedir um negócio monstruoso, que é o Feiticeiro Lanches. Oh! Segundo passado a gente comeu um cachorro quente com coração de galinha, cheddar, batata frita e bacon. Hoje a gente descobriu um xiz com costela. E eu pedi um adicional de batata frita e queijo triplo. Diz no site do Feiticeiro Lanches que ele é o xiz mais recheado da Zona Norte. Cara, incrível, é costela mesmo. Tem inclusive até a gordurinha da costela derretidinha ali. E esse lanço de vir batata dentro do lanche é muito a fuder, porque a batata tá feitinha e aí ela fica molhadinha. Se eu tá com vontade de comer uma carnezinha de churrasco, ela não tá feita de fazer churrasco, o xiz é realmente muito recheado. Vem bastante maionese. Eu acho já tranquilo pra pedir um xiz pra duas pessoas. Mas o cara tem de tudo lá, meu. Tem, ó, tem umas baguetes gigantescas, tem o bauru. Tudo que eu entendi, eles têm aquelas toucas de batata também, que é um algris, picadão. O canapé deles é gigantesco. Agora vamos ver se eu aguento e sobrevivo até o final desse episódio comendo um xiz costela. Eu pedi um bagulho monstro aqui. Olha só o tamanho desse negócio. 30 centímetros cachorro quente, tipo Subway, só que melhor, porque é roots. É especial, né? É. São duas salsichas de 12 centímetros, vem queijo, vem milho. Eu pedi sem erguilho, sem ketchup, porque ketchup é ruim. E tomate. Eu já dei duas mordidas, porque o Delianos fica se enrolando pra fazer o vídeo, eu tô morrendo de fome. Como vocês podem ver, eu tô de pijama, minha filha tá esperando pra amamentar. E eu vou comer rapidamente. Eu achei que ele não ia vir molho nenhum, mas tem, acho que é uma maionese bem gostosa, parece caseira. Eu sei, não vou dividir com ninguém, é meu. É nóis. Ah, fiasqueira de novo. Sobrou quase meio xiz aqui. Pode ter razão, hein? Eu acho que é um dos xiz mais bem recheados da Zona Norte. Você que tem um xiz da Zona Norte e tá duvidando dessa informação, manda um xiz aqui pra casa, aqui ó. Manda uma mensagem ali no vídeo aqui e vamos conversar. Eu achei que os caras ia ser um pouquinho mais criativo ali na costela. Eu achei que os caras iam fazer uma costelinha na pressão e tal, depois passaram uma chapa e tem uma costela bem desfiadinha e tal. Mas não, eles só cortam ela bem picadinha e passam na chapa. Ficou legal, ficou bem bom, mas é um baita xiz. O cachorro-quente nem se fala. Foi 30 centímetros. Olha, o Vete não aguentou os 30 centímetros, não. Não foi nem 20, mas estava bem bom, né? O cachorro-quente não tem molho vermelho e parece que não faz saldo porque tem uma maionese bem boa ali. Maionese ou aioli? Ou aioli? Comenta aqui embaixo, tem mais uma polêmica aí, ó. Mas assim, ó, vale a pena. Vale a pena porque o preço é muito bom. A costela mesmo não estando meio mega molinha, está bem boa. E cai um xiz de costela, tá ligado? Um cachorro-quente de 30 centímetros. É muito bizarro. Só pela experiência eu estou valendo. Não arrotei, tu viu? Que fino que eu fui? Consegui engolir o arroto. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com meus amigos. E até semana que vem, não é o Zion Bold? Tá vendo o próximo? Vai falando ali depois? Não, sempre vai, eu vou falar mais algumas coisas. Eu acho que eu só vou ficar enrolando, mas aquela parte que chega muito branco no final pareceu os outros vídeos ali. Mas eu vou enrolar bastante, né? Tchau, tchau.